A partir de hoje o RIC Notícias começa uma série de reportagens em traves ambientais. Nossa equipe vai mostrar até que ponto a preservação do meio ambiente freia o desenvolvimento. Olha, foram ouvidas mais de 20 pessoas entre especialistas, técnicos e empresários que ajudam a dar um panorama da situação enfrentada hoje aqui no estado. Onde uma licença ambiental, né, Rafaela, acreditem, pode levar no mínimo três anos para sair. Se sair. São milhares de projetos que poderiam estar gerando emprego e renda, mas estão parados. A reportagem é de Yuri Grech. Neste ano, a economia catarinense já fechou 8 mil postos de trabalho. A indústria teve a maior queda no nível de vagas desde 2009. Por outro lado, existem 64 mil possibilidades potenciais de emprego prontas para serem geradas. Investidores nas áreas industriais, de energia e de infraestrutura já apresentaram 50 bilhões de reais em projetos e só dependem de licença ambiental para começar os negócios. Acontece que boa parte desses projetos está parado na Fundação do Meio Ambiente do Estado, a FATMA, o órgão responsável por licenciamentos. É perto desse número, 50 bilhões. Nós temos hoje 7 mil, perto de 7 mil e 800 processos na FATMA que estão atrasados. Só na área energética, os pedidos para a instalação de pequenas centrais hidrelétricas e parques eólicos somam 12 bilhões de reais parados por causa da burocracia. E o setor produtivo depende desesperadamente dessa energia para poder crescer. O apagão energético só não aconteceu porque a economia travou. Se no ano passado a indústria não tivesse caído, porque a indústria não teve um PIB negativo no ano passado, se não houvesse a queda da indústria, teria faltado energia elétrica. Nós nos salvamos do racionamento nesse final do ano passado, começo desse ano, fruto da recessão da indústria. As questões ambientais ligadas ao desenvolvimento viraram um complexo jogo de interesses que fragiliza a economia. Os empresários se sentem acuados e não sem razão. Eles costumam ser vistos como os agressores que não se importam com a natureza. Sempre em confronto o setor público com o setor privado. Parte-se do pressuposto que o setor privado sempre quer tirar vantagem. E por isso precisa ter cautela excessiva, uma burocracia exasperante. O que obriga o empreendedor a esperar, em média, 30 meses, 28 meses, para ter um licenciamento ambiental simples. Esse excesso de burocracia trava a economia e dificulta os novos investimentos, reduzindo a competitividade do empresário brasileiro. Existe, na relação do comércio internacional, uma demanda de países competindo que necessitam que o nosso país tenha condições menos competitivas. É o caso do agronegócio. Os entraves de ordem burocrática ambiental, os empreendimentos, têm a aparência de protetores do ambiente. Mas são tantas leis, sobrepostas, contradizentes, que o efeito delas é o inverso do que aparentam. Elas servem para lotar os fóruns de processos. É um absurdo de regramento. Nós não temos dificuldade nem falta de leis. Nós temos um excesso de leis. E geralmente essas leis, elas não conseguem, elas não dão amparo como deveria dar às atividades. É uma sobrepondo a outra. Em Florianópolis, cuja maior parte do território está numa ilha, os entraves ambientais são mais polêmicos. O empresário Ayke Batista pretendia montar um estaleiro em Biguassu, mas encontrou resistência de toda a sociedade ambientalista. Transferiu o projeto para o Espírito Santo. O fim foi trágico. Ayke Batista afundou, mas longe daqui. Mas grandes projetos de Florianópolis, como a Marina da Beira Mar Norte, o Hotel da Ponta do Coral, ou a ponte estalhada da Lagoa da Conceição, por enquanto também flutuam nas águas da insegurança jurídica. Essa falta de clareza em relação ao que é e o que não é área protegida, o que é e o que não é área edificável, ela inclusive depois encontra a própria proteção das áreas. Porque quando não há uma definição objetiva, tudo pode ser APP, tudo pode ser terra de marinha, e quem protege tudo não protege nada. Além de não proteger a selva impenetrável da legislação, afugenta o progresso. A Confederação Nacional da Indústria calcula que existam 27 mil leis regrando o meio ambiente no Brasil entre a legislação federal, municipal e estadual. Isso cria um ambiente de insegurança jurídica que torna os projetos muito mais caros do que seria razoável. E os investidores, como qualquer um de nós, têm aversão ao risco. Por isso migram com o emprego, com o investimento e a renda para onde existam condições de sobrevivência. Tenho ouvido reiteradamente de excelentes empresários, empresários com espírito empreendedor, de investimento, de gerar riqueza, empregos, que a intenção deles é vender os negócios deles e sair do país. É uma coisa que tem sido... É quase um discurso... É quase um coral. Na reportagem de amanhã, você vai ver como o Poder Público construiu uma torre de papel nas questões ambientais relacionadas a empreendimentos e obras estruturais. A tal ponto que ninguém se entende e nada avança, porque todos discordam sobre o que fazer e como fazer.